Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês no nosso primeiro webinar. Quero dar as boas-vindas a todos e todas. E espero que seja uma série de ótimos encontros. Primeiro, eu queria falar rapidamente do motivo do curso. Estava pensando que todo mundo de quarentena, a pandemia chega de repente, e aí pensei no desespero das pessoas que teriam que estar fazendo um trabalho de campo mais tradicional agora. E aí, com certeza, o desespero deve ter batido. Acabei de defender a tese em 2009, e essa sensação de desespero, da iminência do prazo chegando, ainda está bem viva. E aí eu fui conversar com o professor Alex, e ele também já estava pensando nisso, e aí a gente só juntou as vontades e organizamos o seminário para a gente. Então, a gente já está aqui, quem está levando a quarentena a sério já deve estar uns três meses de quarentena, né? E o princípio do motivo do curso é isso, é tranquilizar vocês, tranquilizar os alunos e as alunas, pesquisadores e pesquisadoras do PPGA, que vai dar certo, vocês vão conseguir fazer. A gente vai aprender aqui as diretrizes para fazer a etnografia online, as teses e as dissertações de vocês vão sair. Não precisa preocupar, vai dar tudo certo. A essa altura da quarentena, está todo mundo já escolado nas regras, né? Todo mundo aí já com as câmeras desligadas, o microfone desligado, as fotos do Google de vocês de 20 anos atrás, todo mundo novinho nas fotos do Google. E aí, mas nunca é demais para relembrar. Então, a gente continua assim. Na hora, eu vou facilitar o debate, vocês vão fazendo as perguntas pelo chat e também se inscrevendo para falar. E aí, quando eu chamar a pessoa que está inscrita, eu... E aí você pode abrir o seu microfone e para fazer a intervenção. E qualquer coisa aí, a gente já sabe, menino gritando, cachorro latindo, vizinho liga o som, o Alex está preparado para desligar o microfone e fazer esses controles. Eu queria primeiro agradecer, já que estamos gravando, isso vai ficar disponibilizado depois, queria agradecer primeiro a Alex, que acolheu prontamente a ideia do mini curso e também se dispôs a dar um dos webinars. E Alex está de férias e está aqui dando o webinar para a gente e inclusive já estava pensando em fazer isso e os outros professores e professoras. Tânia Freitas vai dar o nosso próximo webinar, professora da Federal do Rio Grande do Norte, e ela vai estar também dando um panorama sobre... Alex já vai tocar nisso hoje, mas ela deve aprofundar um pouco no próximo webinar as diferenças em etnografia online, cibercultura, etnografia digital, virtual. A professora Tânia já vem orientando vários trabalhos sobre isso. Adriana Dias é uma pesquisadora da Unicamp que já vem pesquisando o neonazismo do Brasil há um tempo. Então, ela mergulhou na Deep Web e nos grupos neonazistas brasileiros para fazer essa pesquisa. Então, ela deve trazer algumas coisas para nós a respeito de alguns instrumentos para a gente trabalhar. Depois, Letícia Cesarino, que tem trabalhado o que ela está chamando de populismo digital. Então, ela vai trazer mais algumas coisas para a gente. E, por fim, Jean Segata deve fechar o minicurso para a gente e dar uma conclusão. Então, a gente, no final, deve ficar sabendo que instrumentos usar, uma discussão metodológica, epistemológica, a diferença de trabalhar em redes sociais, WhatsApp, nem sempre a mesma coisa. Eu também nunca fiz como metodologia principal a etnografia online, então, estou também aqui para aprender com vocês. Então, é isso. Desde já, eu já vou agradecer a todo mundo. Espero que seja um debate proveitoso. E agora, vou passar a palavra para o professor Alex, já agradecendo a ele mais uma vez. Valeu, pessoal. Então, boa tarde a todas e todos, né? Bom, eu estou bem contente que conseguimos realizar, né? Começar este seminário online, né? Antes de começar, quero lembrar para todo mundo que este seminário está sendo gravado e sucessivamente será colocado em um repositório online, né? Disponibilizado a um público maior, né? Então, bom, começando, eu quero também falar duas palavras sobre este minicurso, né? Que, bom, foi um pouco uma confluência de interesses, né? Que o Leonardo estava trabalhando sobre o tema da pós-verdade. Eu já estava com a disciplina de antropologia das mídias na graduação, né? Neste semestre que foi interrompida, né? Lembro que na última aula colocamos como tema uma reflexão mediática sobre o Covid, e a aula sucessiva já não foi realizada, né? Então, este seminário é um pós-verdade da confluência. Tem algumas questões metodológicas, né? Que eu quero colocar aqui também. Que, bom, agora estamos em uma situação de quarentena, né? E a questão de trabalhar na internet se afirmou com muita mais força, né? Todavia, para mim, é uma reflexão já mais um pouco mais antiga, no sentido que em teses e dissertações produzidas depois de 2010, 2015, podemos sempre encontrar alguma referência a material coletado online nas redes sociais, né? Então, na verdade, este seminário é algo que está um pouco na minha cabeça a tempo, né? E também partir com uma disciplina na graduação foi voltado a isso, porque é sempre mais evidente a necessidade de ter alguma ferramenta metodológica e epistemológica para trabalhar com etnografia online, né? Bom, este, o Leonardo já apresentou um minicurso, né? Teremos aula, pensamos em seminários de quarenta minutos ao máximo, vamos ver como vai, né? Para ter um tempo para debate e para fechar ao máximo em uma hora e meia, duas, né? Que, bom, na minha visão, é também um arco de atenção que este meio nos permite de ter, né? Serão enviados para cada encontro duas, três leituras, né? Que serão utilizadas para introduzir vários temas, né? E, bom, terá certificado, etc., etc., e não terá um trabalho final. Então, só uma nota sobre a estrutura, né? Eu e o Leonardo começamos o seminário pensando que iria receber um bom interesse entre os alunos. Todavia, isso foi além das nossas expectativas, porque tivemos uma coisa como setenta inscritos, mais de setenta inscrições só no PPGA, e tivemos uma coisa no total como um dos cento e cinquenta pedidos de inscrição com pessoas externas. Então, a ideia inicial era tentar fazer algo mais dialógico, né? Eu gosto mais também, mas sim, mas o número dos inscritos não permitiu. Agora estamos com sessenta e dois pessoas que estão participando a este seminário, né? Bom, eu vou começar o meu webinar, né? Que, bom, eu tenho trajetória de pesquisa sobre a antropologia das mídias, e mais recentemente foi me aproximando ao tema da como pesquisar, talvez mais a nível visual na rede, né? com esta pesquisa que tenho sobre produção de cinema de família, né? Que muitas vezes é produzido para ter uma difusão mediática veiculada através da internet, que cria vários processos, né? Então, mas faz tempo que trabalho sobre o tema da circulação dos assim chamados pequenos mídias, né? E basicamente um pouco o quadro é sobre como é construído o material sensível, né? Sensível esta palavra se remete a outros tipos de sensorialidade, né? Outros tipos de linguagem que vão além da palavra escrita, e como este material circula na internet, né? Nas redes. Sobre este minicurso, eu proponho dois textos, né? que um pouco vão definindo dos temas que iremos abordar hoje, né? O primeiro é um texto do Miller e Slater, né? Sobre etnografia online e offline. E o segundo texto é um texto bastante clássico, né? Também, que é Etnografia da Infraestrutura da Susan Star, né? Como você pode ver, e isso foi proposicional, são ambos textos entre aspas já bem velhos, né? São pesquisas realizadas nos anos 90, né? Textos publicados no começo do... de 2000, né? Mais ou menos. E isso foi proposicional, porque eu começaria um pouco esse webinar fazendo um pouco de arqueologia dos temas que vamos tratar aqui, né? Que não são temas novos pela antropologia, não é coisa dos últimos 10 anos, mas como nós vamos ver, temos raízes históricas muito... que vão muito longe, né? No tempo. Então, o seminário será dividido em três partes, uma pequena introdução, um pouco de trabalho sobre o que significa fazer etnografia online, né? Através do texto do Miller e Slater, e mais uma sessão sobre a etnografia da infraestrutura, né? Que foi uma das também primeiras ferramentas que foram... ferramentas epistemológicas e metodológicas que foram pensadas, teorizadas para fazer etnografia online, né? Então, eu repassei para vocês um... 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 só uma nota, eu não vou ler a chat porque vai me distrair um pouco, né? Então, Leonardo vai cuidar disso e no final vamos fazer comentários e debate, né? Então, voltando ao PDF. Como você vê, o PDF começa com uma imagem bastante antiga, né, 1953, as famosas Macy Conference, né, que são conferências, uma sorte de grupo de estúdio, de trabalho, que rolou desde 1946 até 53, né. E como você pode ver, né, tem pessoas que são bem, como posso dizer, bem presente e influente na história da antropologia, né. Embaixo nós encontramos a antropóloga Margaret Mead e o antropólogo Gregory Bateson, né. Por que começar com essa slide, né, nós estamos nos anos 50, né, essas conferências foram as conferências que um pouco permitiram de fundamentar, a nível teórico, o campo da cibernética, né. Cibernética é uma palavra tão comum hoje, né, às vezes é utilizada como se for uma, um termo quase novo, né, mais recente, mas é um tema que é trabalhado há muito tempo, né. E, na segunda slide, eu coloquei uma definição, talvez uma das mais antigas, né, da cibernética, que é a definição de Wiener, que é um matemático, né, um lógico, e que um pouco tenta de teorizar este campo, né, e vemos o tema do estudo das mensagens como meio de dirigir a maquinária e a sociedade, o desenvolvimento de máquinas, computadoras e outros automatos, né, e, além disso, reflexões acerca da psicologia, do sistema nervoso e de uma nova teoria congentural do método científico, basicamente, era a teoria da complexidade, né, Wiener estudava fluidos, né, a dinâmica dos fluidos e bem o campo onde surge a ideia de complexidade, caos, centropia, né. duas considerações sobre esta, este momento importante, né, não é a caso que os antropólogos, primeiramente, se trata de um grupo fortemente interdisciplinar, né, que envolve esta foto, nesta foto são presentes biólogos, antropólogos, psicólogos, matemáticos, entre os outros, né, então, uma reflexão fortemente interdisciplinar, né, e é muito interessante que os antropólogos, um antropólogo e um antropólogo que estão presentes nesta conferência, sejam Gregory Bateson e Margaret Mead, né, não, não estou compartilhando a tela porque isso complicaria um pouco a gravação e a transmissão, mas enviei para, o PDF foi enviado para todo mundo, né. Não é a caso que os, os, o antropólogo e o antropóloga presente, sejam Gregory Bateson e Margaret Mead, né, que, por quem tem um pouco de conhecimento da história da antropologia, são duas pessoas que foram pioneiras no trabalho com, com novos meios linguísticos, né, foram pioneiros no trabalho com a câmera, a câmera fotográfica para explorar a gestualidade, né, a construção do etos, né, então, ele entra também neste grupo para competência dele com a dimensão sensível, visual, né, da pesquisa etnográfica, né. Esse é um tema que vai voltar um pouco no final desta, deste webinar, né. Vamos fazer um pulo, né, na nova slide, né, na slide 3, e vamos pular no momento onde, ah, essas reflexões, né, como pesquisar, ah, a rede se torna ainda mais e mais presentes, né, 1990, são criadas, é criada, ah, neste momento, ah, a rede mundial de computadores, né, World Wide Web, e surge, né, em paralelo, muitas metodologias para, ah, pesquisar este novo campo que se, vai se apresentando aos antropólogos e às antropólogas, tá. Ah, como você pode ver aqui, né, tem vários tipos de definições, eu peguei, ah, esse texto que é bem utilizado no Brasil para, ah, para distinguir, ah, vários tipos de pesquisa online, ah, porque acho muito importante, né, já começar agora a pensar que fazer etnografia online, né, já etnografia online, que é o título do nosso seminário, tem um significado mais específico, né, fazer etnografia online significa se orientar entre metodologias e, em paralelo, epistemologia muito diferente entre eles, né. E, bom, se nós vamos ver estas definições que são colocadas, né, são palavras que às vezes são utilizadas como quase sinônimos, mas você vê que nessas definições tem uma diferença muito grande entre as várias metodologias, né, netnografia, neologismo criado nos anos 90, né, para demarcar as adaptações do método etnográfico em relação tanto à coleta e análise dos dados, quanto à ética de pesquisa, né. Etnografia digital, né, expandir, explorar as possibilidades da etnografia virtual através ou uso constante de redes digitais postando material coletado, né, e aqui temos um laço à criação de narrativas audiovisuais colaborativas, por exemplo. Webnografia que é definida como uma estratégia quase mais voltada ao marketing, né, relacionada à questão de métrica, audiências dos sites, né, e ciberantropologia, né, a última que, bom, se tem mais laços com a categoria de cibernética, né, e aqui as autoras utilizam uma definição de Dona Haraway, né, para remeter a uma ideia de reconstrução tecnológica do homem, né, e preparar o etnógrafo para lidar com uma categoria mais ampla de seres humanos, que é, que inclui máquinas, né, e as suas reconfigurações, né. Então, aqui, claramente, hoje não iremos aprofundar tudo isso, né, isso é importante para mim, para dar para você um, pelo menos para quebrar uma ideia monolítica de pesquisa online, né, tem várias correntes teóricas, tem várias reflexões, e eu espero que, né, ao longo desse minicurso, os colegas também irão um pouco aprofundar questões específicas, né, para, pelo menos, claramente, este minicurso não se propõe de dar para vocês, transformar vocês em antropólogos, ser antropólogas experientes em pesquisa online, mas pelo menos encaminhar esta reflexão, né, que pode ser ampliada em outros momentos. Então, campo bem amplo estamos aqui enfrentando, né. Só uma nova colocação histórica, né, onde colocamos a etnografia online, né, isso tem muito a ver com um campo maior da antropologia, que é assim chamada antropologia das mídias, né, que tem também uma tradição muito forte a partir dos anos 80, 90, e talvez, claramente, se trata de um campo interdisciplinar, né, mas pelo menos na minha reflexão, esta questão da antropologia online é colocada como um subcampo de uma reflexão mais ampla sobre a mídia, né, e uma reflexão sobre como etnograficamente trabalhar com este tipo de material, né. Então, vamos considerar o primeiro texto, né, que é o trabalho de Daniel Miller e Don Slater, né, etnografia on and offline, cibercafés em Trinidade, né, que, bom, já falei, um texto, um texto que remete a pesquisas desenvolvidas nos anos 90, né, e, bom, como fala o título, é um questionamento sobre o que significa fazer pesquisa online e o que significa fazer pesquisa online, offline, né, que um pouco remete ao título do nosso seminário, as implicações das pesquisas online, né, e, bom, são dois antropólogos bem importantes, né, na história, talvez Daniel Miller é o mais conhecido, né, que trabalhou ampliamente com a antropologia do consumo, né, mas tem um trabalho importante também relativo à antropologia na rede, né. Então, uma, eu vou destacar alguma, algum trecho do artigo, né, que eu espero que você tenha lido, já ler no futuro, né, com uma primeira ideia, né, ideia de uma tonografia da internet passou a indicar essencialmente que os estudos tratam quase inteiramente de uma comunidade e relacionamento online, como, por exemplo, nas etnografias do ciberspaço. Aqui temos já um questionamento forte, né, que eu acho que vai voltar ao longo dos próximos encontros deste seminário, né, sobre, é uma pergunta muito forte de fundo, é possível realmente fazer pesquisa exclusivamente online, né, um pouco os autores estão se questionando sobre esse assunto. A resposta, né, para mim, pessoalmente, né, mas espero que seja percebido isso, é claramente, é impossível, né, fazer pesquisa exclusivamente online, né, e o artigo vai tentar de problematizar esta questão, né, com uma primeira ideia, né, que é esta ideia de desagregar a internet, né, e basicamente uma pergunta que nós podemos nos fazer, né, nós estamos estudando a internet, mas vamos pensar, a internet é a mesma coisa, o mesmo objeto, o mesmo sujeito, para nós, a maioria que moramos em campo urbano, né, na capital de estado, é a mesma coisa para nós e por um habitante, vamos falar assim, morador de uma aldeia do Alto Rio Negro, né, é claro que a internet é um objeto que se relaciona a contextos específicos, né, e o que propõem esses dois autores é de se apoiar a autoras clássicas, né, já desta época, e aqui, por exemplo, eu cito Marilyn Strattern, né, que, bom, trabalhou bastante sobre esta ideia de desagregar, né, e Bruno Latour, né, que é um pouco o teórico principal da teoria Torredi, né, que são dois, duas reflexões epistemológicas que tendem a fazer aquela inversão, né, nós não estamos mais estudando a sociedade, mas estamos tentando de entender como esta sociedade, né, Latour nem utilizaria esta palavra, falaria de associações, não de sociedade, mas podemos pensar como é configurada a sociedade, né, e a mesma coisa que, a mesma coisa que é proposta para nós da Miller e Slater, né, nós não temos que estudar a internet, mas entender como as internets se configura, né, e como se associa sujeito que acessam a este espaço virtual, online, etc, etc, né. Então, esse é um pouco o primeiro ponto forte do artigo, e o artigo, basicamente, é um trabalho comparativo, né, de duas pesquisas dos autores, Miller e Slater, realizados em Trinidade, né, e são duas pesquisas bastante diferentes, né, pelo campo que exploram, né, porque a primeira é, só um segundo aqui, a primeira, que é uma pesquisa de Slater, se basa sobre a troca de imagens sexuais, né, materiais sexualmente explícitos, em uma rede chat, né, que se chamava Internet Related Chat, e a pesquisa de Miller, que é uma pesquisa totalmente diferente, que explora esses espaços, né, que, bom, talvez para as novas gerações já tem um significado, né, no nosso contexto um significado um pouco menor, né, mas que são cibercafés, né, que nos anos 90 era realmente o espaço onde você poderá acessar a internet, né, quase globalmente, digamos assim, né. E, bom, basicamente, são duas pesquisas diferentes, por quê? Porque na pesquisa de Slater, claramente, é quase impossível pensar a fazer pesquisa de campo offline, né, porque se você acompanha na internet, e nessa chat, desculpe, a troca de imagem sexuais, dificilmente você irá conseguir, né, fazer pesquisa presencial com os mesmos participantes, eu falo dificilmente, né, nada é precluído, mas essa é um pouco a estratégia que o Slater tenta, adota na pesquisa dele, né. E a pesquisa de Miller, que é quase uma pesquisa offline, né, ele fica presente no cibercafé, participa, faz etnografia no cibercafé, mas é uma etnografia que claramente incorpora um outro espaço, um espaço virtual, que vai além do espaço físico do cibercafé, né. Todavia, a pergunta que nós ponemos, ponemos no começo, né, é possível fazer etnografia simplesmente online? A comparação desses dois, ah, estudo, um pouco responde, ah, que não, porque, bom, no caso do Miller, ele parte, ah, de uma observação das relações que se criam no espaço físico do cibercafé, mas uma conclusão que ele chega é que essas relações, ah, não podem ser analisadas sem considerar as relações que se criam no espaço virtual que é representado, ah, que é, ah, desenvolvido na internet, né, as relações presenciais são muitas vezes complementadas por relações que, ah, se criam virtualmente, até entre os mesmos usuários do cibercafé, né. E no caso do Slater, né, ah, ele faz uma reflexão, né, e basicamente ele chega a dizer, não, porque eu não posso entender, vamos pensar, um sujeito que envia, ah, ah, fotos sexualmente explícitas, né, ou outro tipo de materiais, né, não pode ser entendido sem uma consideração, sem uma etnografia presencial da sociedade onde eu estou estudando esse tipo de fenômeno. Então, vamos pensar, ele faz um exemplo, agora não lembro, ah, direitinho no detalhes, mas vamos pensar, uma, ah, mulher casada que envia esse tipo de material, ah, a subjetividade dela não pode ser entendida sem ter um entendimento do, da instituição, do, de como é o casamento naquela específica sociedade, né. Então, basicamente, também, o Slater que, ah, trabalha com uma etnografia que é realmente quase online, chega à conclusão que, ah, isso não pode ser desenvolvido sem, ah, sem uma pesquisa presencial, né. Este artigo, né, que, ah, eu acho que é particularmente importante para entrar neste campo, né, ah, é um convite a, ah, ficar, como eu posso dizer, agarrado à etnografia, né, e aqui reporta uma citação, né, contextualizar o ciberespaço significa simplesmente observar o espaço físico imediato em frente à tela dos usuários, como se a etnografia, ah, equivalece simplesmente à fisicalidade, né. Ah, então, este é um convite, este artigo é um convite a basicamente fazer uma coisa, né, ah, que os antropólogos, as antropólogas normalmente fazem, que é se posicionar, né. Nós estamos fazendo pesquisa online sobre qualquer tema você pode escolher, né, mas basicamente não temos que esquecer o que está além da tela que nós estamos observando, né, ah, que significa o espaço onde estamos, o espaço social, né. Então, esse é um primeiro ponto que, ah, se torna também importante para introduzir o segundo artigo, né, que é, ah, basicamente sobre a etnografia da infraestrutura, que é um tema sobre o qual, ah, estou trabalhando bastante nos últimos tempos, né, e, ah, e bom, ah, só para introduzir um pouco o tema, né, que claramente não pode ser exaurido em 15 minutos, mas eu espero que seja um estímulo, né, para vocês. Ah, bom, como eu já falei, o meu trabalho é muito vinculado, muito relacionado a formas sensíveis, né, ah, em particular audiovisual, né, campo mais, ah, sobre o qual eu mais trabalho, né, e uma pergunta claramente que é, é, prioritária em relação a um vídeo, né, mas que pode ser aplicada a uma imagem, pode ser aplicada a um áudio que circula no WhatsApp, pode ser aplicada a a mesma estrutura de uma página web que você vai acessar, né, e como são produzidas, quais são os processos e as relações que estão atrás desta produção sensível, né. Ah, e bom, ah, a etnografia da infraestrutura se tornou, para mim, uma ferramenta muito interessante para explorar este tipo de processos, né, e como nós vamos ver, ah, propõe, ah, seja reflexões epistemológicas, seja metodológica, que nós permite de problematizar várias, vários sujeitos que nós encontramos na internet, né. Ah, bom, um exemplo clássico, né, que aqui, ah, eu destaquei a ideia de, ah, viralização, né, um vídeo viral, ou podemos pensar a um meme, que é uma coisa tão presente, ah, nessa, na contemporaneidade para propor reflexões políticas, né, sociais, né, o que significa vídeo viral, né, ah, como se cria esta categoria, né, ah, a mesma ideia de vídeo viral, né, que é pensada como um tipo de estrutura linguística do audiovisual, né, um vídeo viral, é determinada da um tipo de infraestrutura que permite a circulação de vídeo. Um vídeo viral é basicamente um vídeo que, ah, se reproduz, né, que circula, né, que é espalhado quase viralmente, né, como um vírus, né, podemos pensar, um vídeo que muitas vezes é utilizado para propaganda, né, propaganda e marketing, né. Todavia se torna fundante de uma específica forma linguística, o vídeo viral, né. Então, a ideia da etnografia da infraestrutura é que nós não podemos desvincular a forma sensível da infraestrutura através da qual ah, essas formas são produzidas e circulam, né. Peguem isso como uma pequena, rápida introdução, né, claramente, infraestrutura é uma categoria que chega da reflexão marxista, né, é trabalhada por vários antropólogos na história da antropologia, entre os quais Pierre Clastres, Marshall Salins, né, trabalhou sobre isso. Todavia, a começar dos anos 90, essa ideia é revitalizada, né, e aqui chegamos no artigo da Susan Starr, né, por pesquisadores que estavam mesmo estudando circulação de informações na internet, né. Susan Starr, naquela época, está fazendo pesquisa, a começar, acho, final dos anos 80, começo dos anos 90, então, a pesquisa dela começa a ter anteriormente a criação da Rede Mundial de Computadores, né, está fazendo pesquisa sobre a constituição das as primeiras redes de pesquisadores científicos, né. Ela trabalha com biólogos naquela época, né, e, basicamente, trabalha com aquela infraestrutura que permite a constituição de redes internacionais de pesquisadores, né. E, bom, eu acho que é também atual este artigo, neste momento, onde a pesquisa está sendo desenvolvida através destas mesmas plataformas, né, videoconferências, podcast, etc, etc, né. Então, acho, o trabalho dele, né, é pioneiro, né, neste campo, mas tem ainda uma atualidade extremamente forte, né. E, bom, voltando a slide que eu propôs, né, bom, tem uma prima slide, né, que eu não consegui traduzir o texto, né, provavelmente irá sair traduzido no número especial de, da revista Antropológica, né, do PPGA, junto com um outro artigo importante, que é do Brian Larkin, é mais recente, então, iremos publicar em português, né, mas eu aqui fiz só uma cópia, né, desta imagem, e na primeira slide, basicamente, a Susan Starr descreve um pouco a pesquisa dele, né, três anos com comunidade de biólogos, né, que, em partenariado com informáticos, né, técnicos da informação, estavam construindo um laboratório eletrônico compartilhado, né, basicamente, esta é um pouco, e chegou um pouco a, a ter um claro plano que ela não poderia estudar estas redes de relações sem estudar a infraestrutura que permite a construção destas redes de relações, né, que era basicamente, ela fala de, por exemplo, plataformas sem compatibilidade, centros de computadores que não funcionam, né, funil de recurso, né, então, basicamente, ela pega a estratégia de fazer uma etnografia desses sistemas, né. Todavia, fazer etnografia desses sistemas, dessa infraestrutura, não significa não fazer etnografia sobre as relações e as associações entre sujeitos humanos e esses sujeitos que não são humanos, são máquinas, basicamente, né, e ela propõe algumas reflexões sobre a categoria de infraestrutura, né, que são destacadas na segunda slide, né, a slide 7, e ela coloca algumas palavras, né, que, bom, são interessantes, né, vamos ler isso, né, um pouco rapidamente, o que significa, o que são palavras que descrevem, né, dá uma descrição de como ela está pensando a infraestrutura, né, são estruturas embutidas, ou seja, embutidas em outros sistemas, né, são transparentes, né, transparency, né, que aqui ela quer dizer, basicamente, que são invisíveis, né, para quem, ah, quem mal utiliza, né, ah, rich or scope tem um alcance, né, esse ponto é muito importante, tem um alcance temporal, todas as infraestruturas, vamos pensar a uma plataforma, ah, online, né, ah, é criado um novo sistema para comunicar, é, como o WhatsApp começa a ser utilizados, né, ou usuários de WhatsApp, que é uma infraestrutura de comunicação, de circulação de informações, né, vai ter um alcance temporal, espacial, né, para, por exemplo, o WhatsApp me permite de comunicar com pessoas que estão do outro lado do mundo, me permite de espalhar mensagem, mas tem também uma ideia importante de temporalidade, ou seja, ah, ah, esta infraestrutura permite de pensar de como poderia ser o futuro, né, um outro exemplo aqui, que é bem interessante, é sobre a introdução dos protocolos de comunicação de internet móvel, né, por exemplo, estamos no 4G, ah, o 5G, que já foi uma das questões que, ah, disparou na guerra subcomercial entre China e Estados Unidos, né, a entrada no 5G, que ainda não aconteceu, vai projetar uma temporalidade diferente para usuários, né, onde poderá ser introduzida a internet das coisas, né, então, cada transformação infraestrutura, né, infraestrutura não é utilizada só para estudar hoje em dia sistemas de informação, né, mas é utilizada para estudar vários assuntos, entre as quais estradas, né, distribuição de água, de recursos hídricos, né, mas essa ideia de alcance temporal, espacial, espacial é bem, ah, é bem forte, né, ah, vou selecionar, né, vou rapidamente aqui, porque queria chegar no último ponto, ah, com um pouco mais de tempo, é aprendido através da participação, né, você aprende a lidar com a infraestrutura através da participação, ah, das relações que você estabelece com ela, né, cria e incorpora convenções, né, WhatsApp, né, incorporou convenções, né, criou novas convenções, né, estándares, né, ah, é construída sobre as bases, né, ah, nunca uma infraestrutura é uma nova, uma coisa nova, né, mas se constrói sobre algo que já está presente, né, é modular, né, ah, ah, e uma última nota que é visível quando quebra, basicamente, ah, nós percebemos a presença, por exemplo, da conexão internet que nós utilizamos para participar, para participar ao seminário, quando essa conexão falha, né, aí nós percebemos que existe uma infraestrutura. Eletricidade, quando cai a eletricidade, nós perguntamos o que tem acontecido com a rede de distribuição, né, quando tudo funciona, nós não percebemos a presença dessa infraestrutura, né. Então, essas são algumas categorias, né, consideram que esse é um artigo de, do 2000, né, recentemente, nas últimas décadas, né, a etnografia da infraestrutura é um tema que foi muito objeto de importantes reflexões epistemológicas, né, por autores como, bom, eu destaco aqui Brian Larkin, por exemplo, né. Então, é um tema muito debatido, alguns autores falam até de virada infraestrutural da antropologia, esse termo que é muito de moda, né, virada ontológica, se fala de virada infraestrutural, né. Mas vamos tentar de abordar o último ponto, né, que, bom, também eu queria fazer um pequeno exercício aqui, né, e aí eu passaria a slide número 9, né, onde a Susan Starr, basicamente, tenta de não definir, né, porque definir o que seria infraestrutura com uma definição fixa e complexo, né, mas basicamente de que a infraestrutura é composta, né, e aqui temos três reflexões principais, né. A primeira, a infraestrutura é um conjunto de artefactos materiais construídos pelas pessoas, né, e esta palavra de artefactos materiais é bem interessante para nós, e basicamente remete novamente à ideia de online e offline, né. Nós, quando pensamos a etnografia da internet, etnografia online, pensamos a algo de digital, virtual, etc, etc. Todavia, estas infraestruturas são compostas por artefactos materiais, né, e artefactos materiais podem ser, por exemplo, as imagens, né, que compõem uma página web, mas basicamente também os computadores que nós utilizamos para acessar a internet, a mesa sobre as qual é localizado o nosso computador, o nosso quarto, onde você está assistindo ao seminário, a central que processa os dados que nós permite de comunicar agora, então, pensar a ideia de materialidade é muito importante, porque, bom, tem um texto do Larkin de 2018, né, depois, se alguém quiser, posso repassar toda essa referência, né, que, onde ele fala que a etnografia da infraestrutura permite de estruturar algo que normalmente é dissociado, ou seja, a dimensão da materialidade e a dimensão da representação, né, pensar a infraestrutura permite de reconectar esses dois assuntos, ou seja, uma imagem tem uma dimensão representacional, ou seja, tem uma dimensão de conteúdo, né, etc, etc, mas tem também uma dimensão de materialidade, né, depois, vou fazer um exemplo, acho que vai ficar um pouco mais claro também para vocês, né. O segundo quanto que ela destaca? Só um segundo. A infraestrutura é composta de traços e registros das atividades, né, o que significa que, basicamente, a infraestrutura é, em si, um meio para coletar informações, né. Basicamente, vamos pensar a, a, aos aplicativos que nós usamos para, hoje em dia, para circular, né, para circular na cidade, que seja aplicativo que nós permite de ver rodas de ônibus, né, mas aplicativos que, como Uber, os aplicativos que nós utilizamos para, para despachar algo, né, basicamente, essas são infraestruturas, mas se tornam, são construídas através da acumulação de traços e registros, ou seja, se você chama Uber para ir no lugar B da vossa casa, Uber irá coletar uma informação, né, e as infraestruturas, o valor das infraestruturas, muitas vezes, é determinado, hoje em dia, no tipo, na quantidade de informações que ela permite de, de acumular, né. E, basicamente, isso é realmente pioneiro, né, em relação a todos os debates contemporâneos que temos sobre, por exemplo, assim, chamada Click Economy, né, onde o Click tem um valor, quando você puxa um botão de uma pesquisa em Google, alguém vai ganhar algo, né, e um serviço que, para você, é gratuito, se torna algo que pode ser, basicamente, você está vendendo informações para estas infraestruturas, né, sem saber, muitas vezes, né, então, isso é muito importante, então, temos um conjunto de artefactos materiais, traços e registros da circulação, né, seja, em particular, podemos pensar registro da circulação, também, destes artefactos que são construídos para as pessoas, e um último ponto, né, que a ASTAR destaca, né, que a infraestrutura é uma representação do mundo, é uma verdadeira representação do mundo, né, e aqui, aqui, o sistema de informações são pensado, sem problematizar, como espelho de ações que são feitas no mundo, né, então, vamos pensar esses três pontos, né, artefactos materiais que circulam, né, que permitem uma circulação, ah, e deixam traços e registros, né, e que criam verdadeiras, verdadeiras, e que criam representações do mundo que são verdadeiras, né, para quem acessa a este tipo de infraestrutura, né. Então, aqui nós ficamos em um plano metodológico teórico, vamos fazer, antes de concluir, um pequeno exercício, né, e aqui seria muito interessante, muito mais legal interagir, né, com vocês, mas fica complicado com um público tão amplo, né, mas talvez no debate poderíamos fazer um pouco mais isso, e na última slide eu botei uma imagem que acho que todo mundo está bem familiarizado com isso, né, o que é esta imagem? Acho que, ah, não sei o que você iria responder, mas na minha cabeça poderia ser, ah, uma imagem do Covid, né, desse vírus que está, ah, afetando, ah, globalmente, ah, a humanidade, né. Ah, então, o que é esta imagem, né, vamos tentar pensar esta imagem através da, ah, da ferramenta, ah, etnográfica da infraestrutura. Esta imagem é a primeira imagem que, ah, aparece quando eu coloco Covid no Google, ah, deste computador, né, falo deste computador porque se provavelmente coloco Covid num computador que é localizado, ah, na África do Sul aparece algo diferente, né, mas basicamente da minha locação de onde eu estou, esta é a primeira representação, esta é a primeira imagem que surge, né, que é listada. Ah, e eu fui me perguntando o que é esta imagem, né, porque, ah, sabemos que não é uma imagem, ah, de microscópio, né, ah, é uma imagem que tem cores, né, ah, então fui me perguntando como foi construído este, que para mim, ah, pensando a etnografia da infraestrutura é um artefato material, né, é uma imagem, né, claramente uma imagem digital, mas é uma imagem que remete a algo de material, né, e um pouco foi, foi um exercício bem rápido, então foi, foi pesquisando de onde chega esta imagem, né, ah, consegui encontrar as primeiras imagens de microscópio que foram tiradas deste vírus, que claramente são imagens muito menos detalhadas, são imagens preto e branco, né, imagens bidimensionais, né, ah, e aí, bom, encontrei alguns traços na rede sobre como esta imagem que se tornou, ah, vamos pensar, a verdadeira representação do COVID, né, ah, ah, como foi criada, foi criada basicamente, ah, em um laboratório inglês de modeling 3D, basicamente, todavia, bom, se você, você vai, bota COVID em Google, né, ah, acho que tem alguém com o microfone aberto agora, não, se você bota COVID em Google, que vai, peço para vocês fazerem este exercício, vai aparecer várias imagens, né, não só esta, mas, todavia, é interessante, Alguém poderia me dar um retorno, se, ah, sobre a minha conexão, você está me escutando? Estão me escutando sim, Alex, está tranquilo. Certo, porque travou um pouco a imagem. Então, se você bota COVID, bom, interessante que já a imagem mudou, né, a imagem que eu peguei, a terceira no meu Google, né, Todavia, se você olha estas imagens, vê cores diferentes, né, com a prevalência do vermelho e do azul, né, nas representações que são produzidas, né, vê tipo de detalhes diferentes, né, então, bom, eu fui um pouco pesquisar, esta imagem foi produzida em um laboratório de tecnologia informática, né, foi adotada, ah, por aquele que encontrei, são informações muito parciais, parciais pela CNN, né, e daí foi uma imagem que se espalhou pelo mundo, né, tanto que, ah, não sei, quem tem, lida com criança, ah, sabe com quanto esta, por exemplo, representação se afirma no imaginário, né, ah, deste, deste sujeito, e também no nosso, né, esta é uma imagem perfeitamente reconhecível para todo mundo, né. Então, o que exercício eu estou fazendo aqui, ah, utilizando a teoria da infraestrutura? Basicamente, esta imagem do COVID é um artefato, né, é algo que foi criado, criado através de, da sujeitos, né, através de uma interação com uma infraestrutura tecnológica, laboratórios, computadores, etc, etc. É uma imagem, é um artefato que circulou, circulou muito, né, deixando traços e registros, né, uma pesquisa mais detalhada, né, poderia tentar de mapear esta circulação de um laboratório de grafice, que a ser a ideia, a o web global, a uma dominação do imaginário no web global, né. E, bom, eu acompanho o COVID em vários países, né, maiormente Itália, África do Sul, e esta imagem realmente é utilizada neste contexto, né, podemos pensar que talvez seja uma representação que se afirmou globalmente, né. E o que se torna este artefato? Se torna, por muitos pontos de vista, uma verdadeira representação do mundo. É algo que permeia na nossa imaginação. Então, se nós pensamos a COVID, como representar graficamente o COVID, eu acredito que muitos iriam pensar a algo muito parecido com esta imagem, né. Todavia, não podemos pensar, este é um artefato, ou seja, por exemplo, o que foi muito instigante para mim, mas são os colores utilizados, as cores utilizadas, né. Esta predominância do vermelho, né, será que é algo ligado ao fato que é um vírus que chega na China, né, mas poderia ter também outros tipos de leitura política, né. O azul que está presente nesta imagem, né, os detalhes. Então, as reflexões que poderíamos fazer são muitas, né. Mas, basicamente, o ponto que eu queria colocar aqui para concluir é que esta imagem, né, este artefato, né, se torna parte de uma infraestrutura. Por isso que talvez seja tão difícil dizer, definir o que é a infraestrutura. O que é a infraestrutura que constitui a internet. Basicamente, é um campo que não tem limite, né. Todavia, é interessante pensar esta dimensão processual. Este é um artefato produzido, né, que se torna parte da infraestrutura, né. Aquela ideia, talvez, de infraestrutura da pandemia, que acho que alguns colegas irão voltar sobre isso, né. Esta imagem se torna parte de uma infraestrutura, que é aquela infraestrutura que está permitindo a gestão, positiva ou negativa, desta pandemia, né. Afeitando diretamente os sujeitos que acessam a este tipo de infraestrutura, né. Então, um pouco a ideia é esta. Do ponto de vista metodológico, espero que você conseguiu perceber um pouco, né. Seja que tipo de trabalho nós podemos fazer com este material sensível, né. Mas, que pode ser feito com conteúdos, né. A gente está segura, né, na rede. E que se torna parte desta infraestrutura que nós, aqui, estamos tentando de abordar a nível etnográfico, né. Bom, eu concluiria aqui. Agora, talvez, Leonardo, não sei se você quer pegar a palavra para comentar, para estimular o debate. Sim, Alex. Eu vou tentar... Já teve gente que se inscreveu para falar. Eu vou tentar também ter uma pergunta para fazer também, para tentar estimular o debate. E aí eu passo para o restante do pessoal. E vocês aí podem fazer perguntas ainda no chat, se inscrever para falar. Eu vou aproveitar para falar que Poli colocou aqui um vídeo no YouTube da imagem microscópica do vírus, né, do coronavírus. E aí vai ficar bem legal para comparar com o que Alex falou. Valeu aí, Poli. Ô, Alex, eu queria fazer uma pergunta, e também isso serve para a gente pensar. Principalmente a respeito do texto do Daniel Miller, com outro pesquisador. Antes de você comentar sobre esse, agora, da infraestrutura, é interessante que serve para a gente entender também como os antropólogos podem acessar outros tipos de trabalho que não necessariamente, exclusivamente o acadêmico, né. Estava aí um antropólogo trabalhando em uma equipe interdisciplinar, com desenvolvedores de software e cientistas da computação. Então, é um mercado também aberto para antropólogos, e isso foi superinteressante. Mas eu queria te perguntar, especificamente sobre o primeiro texto, uma coisa que você falou, que a etnografia online, baseada no texto de Miller, não se dissocia da etnografia offline. E é necessário entender como a internet se associa com as pessoas que a acessam. É preciso pesquisar também o que está além da tela. Mas, para que fique claro, o que eu queria te perguntar, exige-se disso, para ir além da tela, exige-se disso uma fisicalidade? Ou seja, é preciso estar lá, fisicamente, para se fazer uma pesquisa offline? Aí eu penso além da etnografia cibernética, digital, virtual e online, que é, por exemplo, fazer pesquisa com arquivos. Obviamente, isso depende do recorte metodológico. Mas a questão é, o que está além da tela, ir até o que está além da tela, exige ou significa uma fisicalidade? Porque, por exemplo, porque, por exemplo, eu acho que Maria da Penha, o nome dela, estava aqui falando sobre as dificuldades dela estando no exterior, no interior do Estado, de acessar a internet. Então, fazer uma pesquisa sobre algum tipo de sociabilidade no interior, e uma sociabilidade online, exigia, por exemplo, que a gente entendesse a estrutura da internet no interior. Mas eu precisaria, principalmente nesse contexto de pandemia, ir até lá para entender a infraestrutura da utilização da internet. no interior. Essa pergunta, eu acho que também, algumas pessoas falaram aqui e também estavam com essas dúvidas, estavam ansiosos e ansiosos para discutir essa questão. Porque está todo mundo em casa sem precisar, sem poder sair, por causa da pandemia. O que é que a gente vai fazer? A gente não consegue fazer etnografia sem fisicalidade? É isso. É isso. Bom, vou responder, já? Ou queres juntar mais? Bom, como é uma pergunta que vários acham que vão colocar, né? Bom, eu acho que vários colegas irão colocar este assunto, né? Claramente, agora estamos, sim, numa situação de excepção, né? Onde realmente o nosso meio de pesquisa é esta tela na nossa frente, né? Esta pergunta é legítima, né? Realmente necessita uma fisicalidade, né? Para fazer isso? Então, eu acho que não tem uma resposta sim ou não, né? Porque, como etnógrafos e etnógrafas, sabemos que cada campo tem especificidade muito complexa, né? Todavia, a escolha desses dois textos, né? É um pouco finalizada a problematizar este assunto, né? Uma primeira ideia. Primeiramente, tentar de entender o que significa fazer pesquisa na internet, né? O que significa a internet para os sujeitos envolvidos na pesquisa, né? Estas são perguntas que têm que estar atrás da nossa pesquisa, né? Para tentar, para poder ter alguma estratégia para trabalhar sobre este material, né? Críticas dos dados, né? Porque uma pessoa pela qual a internet é questão de vida ou de morte é muito diferente de uma pessoa pela qual a internet é ver o filme na noite na plataforma de streaming, né? Então, é precisa a fisicalidade? Diria não. Mas precisa o posicionamento. Ou seja, você tem que sempre pensar aonde você se encontra e aonde o sujeito que está comunicando com você na internet se encontra, né? Claro, tem pesquisas que são ainda mais complexas que não permitem de fazer isso, né? Mas são níveis de críticas que nós temos que colocar nas nossas pesquisas, né? Tem diferentes orientações. Tem pesquisadores que diriam não. Para mim, uma pesquisa exclusivamente online não é possível. Outros que diriam sim, né? Para mim, é um campo aberto, complexo, né? Mas que tem que ser trabalhado metodologicamente. Este mini curso é para estimular vocês a fazer isso, né? A ideia de infraestrutura é novamente um modo para voltar a esta reflexão, né? Porque aquela coisa que o Miller Slater coloca é sempre importante olhar o que está do lado da nossa tela, né? E basicamente a ideia de infraestrutura é um estímulo para refletir sobre isso, né? Não é só a tela, mas é um conjunto de elementos materiais que nos permite de fazer esta pesquisa, né? Banalmente, eu estou escrevendo com colegas um texto e uma coisa que nós proponemos de fazer é colocar uma imagem de que nós observamos do lugar onde estamos escrevendo esse texto, né? Para contextualizar, mas também para dar um... passar material sensível sobre isso, né? E tinha uma outra questão que eu queria colocar... Ah, último ponto, que acho que vai ser... Vamos voltar sobre isso. Pensar em infraestrutura, nós temos de pensar sobre a especificidade dos meios que nós estamos utilizando para fazer pesquisa, né? E isso é fundamental, né? Como você vai ver ao longo do seminário, fazer pesquisa, assim, por exemplo, repositórios vídeos, como eu estou fazendo, que é ligado à plataforma que permite a circulação de vídeos, né? Facebook, Instagram, YouTube, né? É muito diferente, por exemplo, de fazer pesquisas em WhatsApp, né? Utilizando uma infraestrutura bem diferente, né? Então, bom, Marshall McLuhan, estudando a televisão, já nos anos 50, falava que o meio é a mensagem. The medium is the message, né? Claramente, passaram muito tempo, né? Mas é importante pensar a qual tipo de meio nós estamos utilizando para comunicar, né? E ambos esses dois artigos nos puxam nessa direção, né? Não sei se eu respondi à pergunta, mas essas são as coisas que eu poderia colocar, né? Sim, sim. Então, eu vou passar para o pessoal que se inscreveu, eu só queria lembrar de que é necessário ser breve na colocação e na pergunta para a gente conseguir levar o debate adiante. Quem se inscreveu foi Gabriel Brito. Então, Gabriel, vou fechar aqui no microfone, pode fazer a pergunta. Beleza. Bom, Alex, para ser mais direto, né? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Massa. Olha, eu estou pesquisando Covid-19, né? Eu mudei meu tema de pesquisa, que vinha da Zika, né? Eu estudava Zika em laboratório. E, como eu estou no primeiro ano, iniciando o segundo ano de doutorado, aí apareceu essa bomba, né? Pandemia. E aí foi, eu adaptei minha pesquisa e ainda estou adaptando. A sorte é que eu tenho uma certa familiaridade com a área de biomedicina e tal, laboratórios. Enfim, mas está sendo um pouco difícil e eu acho que esse curso, já quando eu peguei os textos, já tirou a primeira dúvida da minha cabeça, né? Que eu estava num debate com etnografia para entender o que eu ia utilizar e estava caindo nesse dogmatismo que o texto fala. É off ou é online, né? Então, já dá para ver que o curso vai me ajudar bastante. Agora, sobre a seleção, eu queria saber se Alto me respondesse, se isso ajudaria outras pessoas também, né? Que seria o seguinte, eu estou pensando, eu vejo o impacto da Covid-19 sobre o uso de internet das pessoas. E aí eu tenho várias plataformas, o WhatsApp, o Instagram, o grupo online do bairro que eu pesquiso no Facebook. Então, enfim, eu queria apenas tentar entender como é que tu vê aí possibilidades de encarar tanto a questão da infraestrutura quanto a questão da continuidade, porque eu também pretendo fazer pesquisa não só agora online, né? Depois fazer entrevistas, igual tem nos artigos, né? Com as pessoas da pesquisa. É isso. Sim, acho uma ótima pergunta. Só, deixa aqui, pela gravação. Então, olha só, já vi que tu agora postaste alguns detalhes a mais sobre aquela imagem, né? Bom, eu fiz isso como exercício, realmente. Mas achei interessante refletir sobre esse mini caso etnográfico, né? Mas para voltar à sua pergunta, então, tema Covid-19 como pesquisa, né? O uso da internet é possível continuidade? Bom, ninguém tem... Vê o futuro, né? Mas essa ideia de temporalidade, acho que é interessante para pensar esta questão, né? Bom, eu, como trabalho com mídia, né? Desde o começo da pandemia, fiquei muito interessado às, por exemplo, às reconfigurações da produção do conhecimento científico nesta conjuntura, né? E, bom, aproveito para fazer propaganda também, com Chico Barreto e Hugo Menezes, produzimos muitos podcasts sobre as conjunturas, né? E estamos fazendo um esforço de também pensar como este modelo, a nível infraestrutural, né? Pode ser pensado, né? Este modelo de produção do conhecimento. sobre a continuidade, né? Bom, observamos várias coisas, né? Sobre as transformações da internet, né? O boom de plataformas para videoconferência, né? Eu acho que tem todo este debate global, né? Em muitos contextos, sobre a ideia de smart working, né? Trabalho de casa, né? Então, eu acho que esta conjuntura propulsionou transformações infraestruturales que vai abrir, abriram na temporalidade. Então, eu acho que qualquer coisa acontece, não é algo que irá acabar depois que nós vamos poder voltar na rua, né? Um outro tema que é muito interessante é sobre a virtualização dos eventos científicos, né? Sabemos que a maioria dos congressos foram cancelados, né? E também congresso de grande porte irão ser realizados online, né? Como, por exemplo, a conferência da Associação Europeia de Antropologia, né? Que será em julho. A RBA, a reunião de antropologia brasileira, será realizada online, né? Também. Então, claramente, uma volta, uma possibilidade de volta à presença, acho que irá modificar um pouco essas trajetórias. mas eu acho que são marcos, tipo, vamos pensar, a ideia de infraestrutura são módulos que foram acrescentados que não vão ser tirados automaticamente depois da fim do isolamento social. Porque modificaram muitas dinâmicas, né? Bom, uma sugestão é tentar de individuar temas bem específicos, né? Porque o campo é enorme, potencialmente, né? Bom, não sei se eu respondi, mas isso é o que pensei. Eu fiz uma... Estou me ouvindo? Ah, mas... Eu mudei aqui uma configuração, e aí... Fiz uma pergunta aqui para o pessoal, se alguém já começou a fazer entrevista por vídeo-chamada, e se o que a gente discutiu hoje já serviu para iluminar mais um pouco isso. E queria saber também se tem alguém que entende que, de acordo com seus sujeitos de pesquisa, o tema, o objeto de pesquisa, não daria para fazer etnografia online nas condições da pandemia, de jeito nenhum. Se tem alguém que... Fernanda aqui já respondeu, que já fez entrevista. Tu queres compartilhar com a gente rapidinho, Fernanda? Não. Se tiver alguém que quiser compartilhar com a gente, que já está fazendo entrevista, ou se acha que o seu objeto de pesquisa não tem como fazer. Tem alguém? Se não, eu posso passar para a Lex, e a gente vai para os últimos avisos, e ele faz a conclusão. Peraí, Tainá aqui está falando. Ela tem uma pergunta. É, no slide diz que contextualizar o ciberespaço no texto de Miller Slater seria apenas observar a fisicalidade na frente, mas não iria além disso. Eu vou passar para a Lex. Talvez tenha sido o recorte do artigo que a Lex pegou e colocou no slide, pode ter sido isso, mas eu acho que o texto de Miller, Tainá, diz exatamente o contrário, que o contexto é mais do que a fisicalidade que está imediatamente à frente dos computadores, que essa diferença entre etnografia online e offline é menos importante do que a relação entre texto e contexto, entre o sujeito e o objeto de pesquisa, e o contexto no qual ele está inserido, que a gente pode acessar fisicamente ou não. Eu também achei que o recorte do slide podia dar a entender isso que você está falando. Eu vou até ler aqui a citação maior. A última página do texto antes das referências bibliográficas do artigo, quem quiser acompanhar. É a página 63. Diz assim. Deixa eu ver onde eu começo. Onde é mais? O último ponto também se relaciona a uma premissa comum, a de que contextualizar o saberespaço significa simplesmente observar o espaço físico imediato em frente à tela do usuário, como se a etnografia equivalesse simplesmente à fisicalidade. Isso é, obviamente, fácil demais. Estar offline não significa automaticamente que se está fazendo a etnografia. Nem estar online significa que não se está fazendo a etnografia. Novamente, a questão, isso é o mais importante, eu acho, é uma escolha metodológica sobre o que constitui o contexto. Uma decisão que só pode ser feita no contexto dos objetivos específicos de uma pesquisa. Essa relação entre o seu objeto, sujeito de pesquisa, texto e contexto, precisa, no texto de Miller, é o que define o que seria a etnografia mais do que estar online e offline, e sim a relação. A gente está no contexto de pandemia, que acessar esse contexto pode impedir que a gente o acesse com a fisicalidade, mas, por exemplo, a leitura de outras etnografias, a relação com o contexto político, econômico, infraestrutural, como o Alex colocou, pode nos ajudar. Respondi, Tainá, e depois eu vou pedir para o Alex, por favor, comentar. Fechar meu microfone. Sim, só um momento que, sim, eu acho que o Leonardo já respondeu, né, o meu recorte, talvez, foi mais ligado ao meu mesmo campo de pesquisa, né, que olhar, né, e, bom, temos habilidades visuais, então, a ideia de olhar o que está fora da tela, imaginar o que está fora da tela para pessoas com a qual, talvez, nós estamos dialogando, é um, é uma questão interessante. Basicamente, sim, deixa que eu pego a pergunta, agora perdi, né, claramente vai além disso, né, outro exemplo que coloquei, né, por exemplo, é impossível estudar, vamos pensar, a subjetividade de uma pessoa que envia material sexualmente explícito, né, que é uma pesquisa do Slater, sem entender o contexto onde esta pessoa está colocada, né, e, claramente, seria interessante ter etnografia para explorar este contexto, mas a exploração do contexto pode ser feita também a nível bibliográfico, né, se vamos pensar o exemplo do Slater, homem, mulher casada que envia material sexualmente explícito em chat, isso não poderia ser entendido sem ter uma reflexão na etnografia ou no aprofundamento bibliográfico sobre a instituição do casamento no local, né, então, o meu exemplo talvez foi, admito que eu sou muito ruim a fazer slides, né, prefero o quadro, né, mas talvez foi escolhido porque mais vinculado ao tipo de direção que eu quis dar a este seminário, né, que muitas vezes se pensa estudar a internet como coletar conteúdos através da dimensão verbal, né, escrita, comentários, né, mas nós esquecemos que a visualidade é um ponto fundamental a ser considerado nesse tipo de relações, né, mediado pela infraestrutura. É isso. Tem mais, é, Taina disse que era isso mesmo que ela tinha pensado e Bruno, Bruno Figueiredo fez um comentário aqui que ele já está fazendo entrevistas, mas que não seria possível fazer essa entrevista se ele não tivesse um contato offline antes de que, antes que tivesse estourado a pandemia. Mas uma pergunta que eu quero fazer e é e quero trazer aqui para todo mundo é principalmente porque a gente não quer ninguém desesperado aqui, eu fico imaginando as pessoas e agora não tive contato offline nenhum vai ser impossível não estou fazendo etnografia, vai ser impossível fazer antropologia desse jeito. Se baseando no texto de Miller, a questão de você passar a ser, sair do estranhamento a uma familiaridade com seus sujeitos de pesquisa também pode ser feito através de um investimento também a partir das videochamadas com que a gente discutiu hoje, entender entender a infraestrutura, entender o contexto mais amplo naquela pessoa que aquela pessoa se localiza, aquela pessoa está e com aquela pessoa se relaciona. Por exemplo, a primeira videochamada e a primeira entrevista que você faz com a pessoa, provavelmente se você não vai alcançar as respostas, inclusive as perguntas que você estava querendo para resolver a questão da sua pesquisa. Mas se você insistir na primeira, na segunda, na terceira, isso também acontece na fisicalidade, isso também acontece quando a gente está no nosso campo e as primeiras conversas geralmente não resolvem as nossas questões. às vezes até numa relação com o vídeo chamada, você pode ter ou a questão é de contextualizar, você pode ter outras respostas diferentes que você não teria na fisicalidade, mas esse investimento de construir uma familiaridade através da virtualidade pode ser feito com a metodologia da antropologia que a gente aprendeu. Enquanto eu estava falando eu perdi aqui o chat, mas deixa eu recuperar rapidinho que eu repasso para vocês. Catarina disse que também está fazendo entrevista para o vídeo chamada. A Alana pediu para compartilhar que plataforma o pessoal está utilizando e que desafios estão enfrentando realmente para quem já fez entrevista seria legal realmente compartilhar a dificuldade que teve e tal. E Jafia perguntou se iremos abordar os cuidados éticos com a realização das entrevistas em algum webinar. Se Alex quiser falar disso depois, a gente até pode pedir aos próximos professores que toquem nisso, mas se Alex quiser falar um pouco depois, também pode ser legal. e quem está já fazendo entrevista pode compartilhar com a gente. Eu fiz algumas entrevistas já, então, foi no começo da quarentena, então, eu ainda não estava dominando a etiqueta das redes chamadas, que aqui, por exemplo, parece que está todo mundo dominando, ninguém gritando, passando com toalha na frente da câmera, no início, eu passei por um monte de situação como essa e fiz por um, agora esqueci o nome do software, que é o mais antigo do aplicativo, que é o mais antigo, esqueci o nome agora. E, no início, foi bem difícil para mim, né, mas foi com Skype, pronto, eu fiz por Skype, só que, qual foi a facilidade? Primeiro, é que eu fiz entrevista com as pessoas que, na época do meu trabalho de campo para a tese, eu já os conhecia, aí já muda de figura. Só que, uma questão que foi mais difícil é que o assunto era mais cabeludo, era mais sensível. Quando eu estava fazendo o trabalho de campo na igreja de Malafá, no Rio de Janeiro, eu queria ver como é que as pessoas, como é que os jovens daquela igreja discutiam política na sua vida cotidiana e, principalmente, na faculdade. Dessa vez, eu quis interpelar, dessa vez, eu pedi para que eles falassem um assunto mais delicado, que era o pastor deles, o Silvio de Malafá, como um propagador de fake news. Então, tem algumas questões aí, eu já os conhecia e eu consegui abordar esse tema mais sensível já de cara. Eles, num ambiente de casa, a partir de uma vida chamada, sem eu estar na igreja junto com eles, fez com que eles se sentissem mais à vontade de dizer, eu tive depoimento de dizer, de gente que estava sentindo vergonha do que estava acontecendo e do comportamento dele na internet, coisa que dificulta, eu acho que seria muito mais difícil eles compartilharem enquanto eu estivesse ali na igreja, quando eu estivesse terminado, a gente estivesse conversando. Nesse sentido, ser intermediado por uma videochamada até facilitou, mas eu senti dificuldade de arrancar deles, vamos dizer assim, de que eles falassem com mais profundidade sobre esse tema mais sensível e mais cabeludo e discorressem mais sobre isso. Então, eu senti a necessidade de fazer mais uma, duas, três vídeos chamados falando sobre esse assunto para que eles se sentissem mais à vontade com essa interface até eles começarem a falar depois. Tem gente que falou primeiro, gente que falou depois, isso aí foi mais complicado. Então, esse esforço, esse investimento numa interface na videochamada foi melhor. Não, eu não fazia em grupo, eu fazia individualmente. Porque eu achava que as pessoas, existe sempre uma relação dentro do grupo que eu fazia de hierarquia. Então, o líder do grupo podia participar, eles podiam se sentir intimidados para que dessem a versão oficial da igreja. Então, eu fiz individualmente. Renato pediu para falar também. Desculpa, Renato, eu não vi você comentando aqui, talvez eu estou falando e perdi. Então, eu vou pedir para Renato falar e depois eu peço para Alex comentar. Pode ser, Alex? Eu vou pedir para Renato falar primeiro. Acho que Alex caiu, foi isso. Deixa eu fechar meu microfone. Foi, Alex, acho que caiu. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Pode ir. Pronto, gente, boa tarde. primeiro, eu queria agradecer a oportunidade que Alex e Cleonardo estão possibilitando para a gente de discutir essas temáticas sobre realizar pesquisa online. É uma questão muito importante, ainda mais nesse contexto de epidemia, da pandemia que a gente está passando hoje, né? Todo mundo aí, como já tem apontado bastante, falando que está afastado do campo e aí alguns colegas têm conversado muito comigo sobre essas questões porque a gente sabe também que, além de estarmos afastados dos campos físicos agora, ainda a problemática é de quanto tempo não vai demorar ainda para nos reaproximarmos do campo, né? Porque algumas comunidades, inclusive, não vão querer nem tão cedo estar recebendo pesquisadores nesses espaços com essa possibilidade ainda da pandemia, ainda mais comunidades afastadas que a gente sabe que não vão ter acesso à vacina nem tão cedo, né? Então, aí se demonstra um problema muito grande para a gente e como nós vamos entrar em contato, então, com esses interlocutores. E aí, por exemplo, uma das questões desses dois textos que Alex trouxe e aí, eu acho dois textos bem interessantes tanto do Daniel Miller Don Slater como da Susan Starr só que ambos os textos eles prevêem bastante a questão também física, né? Porque são textos que vão falar sobre a etnografia digital só que são textos que eles vão prever primeiro uma perspectiva também do lugar físico e além de uma etnografia digital eles vão ser textos que abordam uma etnografia do digital ou seja, do uso que essas comunidades fazem que esses grupos fazem da internet, né? E aí, o que acontece? Pronto, o da Star mesmo ela fala da necessidade dela de viajar até os vários laboratórios para observar o uso que os cientistas fazem dos computadores e os padrões de comunicação deles na plataforma e os Leita e Miller eles dizem que se comunicam com os interlocutores através da internet porém, o que me parece em geral no texto é que eles abordam muito a presença física deles observando os cibercafés e aí fica a questão por exemplo dos grupos que não das pesquisas que não conseguem ter esse contato físico com os interlocutores que aí é um elemento que eu acho interessante para a gente pensar agora que é o da ciberetnografia que é pensar essa etnografia feita apenas em espaço digital e aí espaço digital nas plataformas a gente pode pensar o WhatsApp a gente pode pensar o YouTube a gente pode pensar Twitter blogs qualquer tipo de ferramenta de comunicação onde tem um vídeo dos interlocutores onde eles se comuniquem qualquer tipo de espaço e acho bem importante a gente pensar isso porque nesse contexto pode ser que algumas pesquisas agora nesse momento tenham que se utilizar cada vez mais da ciberetnografia lembrando que a etnografia digital ela prevê esses dois elementos tanto o elemento físico como o elemento digital mas a ciberetnografia ela prevê as pesquisas feitas apenas em espaço digital apenas em espaço online quando não há uma possibilidade de entrar em contato físico com os interlocutores mas lembrando como o Alex falou e é a partir do texto da Star também que a gente tem que entender essa questão da infraestrutura a gente tem que entender também tem que relacionar com a questão do contexto que local são esses onde essas pessoas vivem por exemplo eu pesquiso uma rede de colecionadores online onde esses colecionadores eles estão no mundo todo e até hoje eu nunca consegui me encontrar com nenhum desses interlocutores fisicamente um apenas esteve no Brasil vinha para Recife e não chegou a vir e até hoje tem interlocutores desses que eu estou conversando com eles online e debatendo com eles em alguns espaços e acompanhando eles em plataforma há aproximadamente 10 anos então eu acho possível sim para quem até estava perguntando fazer pesquisas também só online por mais que a gente entenda esse contexto e como o Alex falou lembrando mais uma vez entender também essa questão da infraestrutura que é entender por exemplo alguns interlocutores nossos porque é que eles não vão conseguir usar a internet por exemplo como a internet ela entra em determinadas sociedades como o Alex falou foi um texto que ele me indicou na época também para ler na minha qualificação o texto do Larkin para a gente entender também como funciona a internet os usos que a gente dá essa internet por exemplo a partir da perspectiva das pessoas que tem um acesso ruim da internet que os computadores não funcionam direito locais como uma amiga minha que estava falando que na cidade dela às vezes ela passa 24 horas sem internet em casa ela tendo um sistema de internet Wi-Fi redes de energia que não funcionam muito bem e toda essa infraestrutura ao redor que não possibilita que determinados indivíduos eles tenham algum acesso à internet ou quando eles tenham um acesso falho pronto é só isso é posso comentar Leonardo olha falando de internet a minha internet falhou nas últimas partes da fala do Leonardo tive que alterar o celular e aí perdi um pedacinho então a sua pergunta acho que você está certo né o que eu quero colocar aqui não é negar a possibilidade de fazer pesquisa só em um plano online né todavia é um pouco aquele que você colocou problematizar esta questão né por exemplo o exemplo de mini etnografia que eu propus no final sobre a imagem do Covid né é uma etnografia que poderia ser desenvolvida online todavia problematizar este assunto nos permite de complexificar a a etnografia mesmo ou seja o fato de eu não ter contato o acesso físico ao laboratório onde foi modelizado esta imagem é claro que é uma limitação da pesquisa né todavia esta limitação pode ser resolvida através de outros caminhos né então esse é o meu posicionamento também como pesquisador né é um debate muito amplo acredito que por exemplo a questão por exemplo acho que a Letícia Cesarino irá desenvolver mais esta questão de pesquisa só online acredito né todavia uma questão que eu queria colocar pontualmente a ideia de ciberetnografia né não é necessariamente a mesma coisa de pesquisa exclusivamente online mas é um modelo de etnografia que incorpora uma reflexão sobre a cibercultura né sobre o ciberespaço né isso para dizer o que uma ciberetnografia pode ser também desenvolvida misturando etnografia presencial etnografia virtual mesma coisa como uma etnografia embasada na teoria da infraestrutura né claro a Susan Stark naquela época visitava laboratórios mas eu não diria se você me perguntar me perguntar é possível fazer uma etnografia da infraestrutura somente online eu responderia vamos pensar nisso vamos avaliar o que é possível fazer mas não diria não entendeu todavia é só pensar que são vários tipos de de epistemologias que tem diferenças muito grandes né e que ambas permitem seja uma pesquisa online como uma pesquisa online offline né eu acho que é muito importante considerar né a dimensão epistemológica que está atrás da nossa pesquisa que seja online offline misturada reconfigurada etc então gente é igualando e Renata Mesquita que falaram das suas experiências dificuldades em relação à entrevista por videochamadas Tainan também fez uma pergunta sobre como pensar a pesquisa online com crianças eu acho que aí já é uma coisa bem mais específica que é preciso ir atrás Tainan tentar pensar como você vai conseguir aplicar com crianças tentar ver quem já fez e essas especificidades porque cada pesquisa realmente vai ter as suas especificidades que podem ou não ser transponíveis e que nessa situação talvez a gente precise mudar a pergunta de nossas pesquisas de acordo com a infraestrutura que está a nosso alcance se ninguém tem mais nenhuma pergunta para fazer se eu não perdi também ninguém se eu perdi alguém vocês falem aqui no chat Roberto Barreto isso tem essas restrições também Roberto do conselho de psicologia é Tainan ainda não falou deixa ela falar vou fechar aqui meu microfone lembrando que as intervenções precisam do canal do live vai Tainan eu falei sobre possibilidade com criança claro que é preciso pensar no contexto que pesquisa com criança é da mesma forma que pesquisa com adulto que a gente precisa pensar especificamente os contextos que a gente está inserido etc e todas as dificuldades mas aí eu queria saber de Alex se ele tem alguma alguma dica alguma alguma experiência com isso eu não sei se ele tem mas não sei sei lá um debate sobre como pensar isso também com crianças né eu acho por exemplo eu trabalho com crianças e eu queria finalizar uma parte do do meu mestrado e eu não consigo ver uma forma de fazer isso online sabe eu só queria pedir tentar abrir o debate aqui com o Alex enfim Alex tem mais uma pessoa inscrita e aí eu passo para ele e aí depois você responde os dois pronto Gabriel já tinha falado vai falar de novo vai Gabriel rapidinho também tá bom é só uma questão sobre contextualização mas não nesse sentido que até agora foi tratado mas no sentido mais de contextualização naquele sentido que passa pelo extrato que a César e não utiliza que eu acho que o Miller fala também de contextualização ao invés de contextualização não sei né Alex se tu vai né consegue mas se responder e nem se coloquei direito mas é mais a questão de como você produz o contexto e como isso afeta a escrita etnográfica de conduzir o contexto criado ali na interação no encontro no caso pela internet certo valeu Gabriel obrigado por ter sido econômico vou passar já para a Alex então vou tentar de responder as perguntas não então bom pesquisa com criança eu acho que é um campo bem complexo né porque em particular também pensando a criança a qual crianças né porque por exemplo podemos pensar que as crianças de camada de camada médio alta né da sociedade de recifência ou brasileira estão tendo um contato com a internet a internet muito forte né bom eu tenho uma criança em casa eu observo esse novos tipos de interações aulinhas né então acho que dependendo do campo poderiam ser pensadas estratégias diferentes diferentes né agora como eu conheço também o seu campo Tainá onde eu imagino que não bom não sei não conversamos ainda sobre qual tipo de acesso à rede essas crianças ou essas famílias poderiam ter né se não tiver nenhum tipo de acesso aí a questão realmente se tornar complexa complicada todavia existem os telefones também né outras tecnologias de comunicação então eu acho que tudo tem que ser avaliado partindo do específico campo de pesquisa né tentando de pensar a estratégia de de inserção no campo de uma nova inserção porque viu algum comentário falou não mas eu conheci a prima antes as pessoas tinha já presencialmente encontrei ela e isso ajudou muito talvez ter um acesso mais virtual a este sujeito talvez quando a criança se a problemática é totalmente diferente né vai ter que ter um realmente não sei se a convivência presencial vai ajudar uma nova inserção né consideramos que são temas realmente muito muito recente urgente né porque não conhece o estado da literatura mas acredito que não tem que ter bem pouco ou nada de pesquisa realizada virtualmente com criança né também dependendo das faixas etárias né então eu acho que é bem complexo né em relação à segunda pergunta do Gabriel né então esta é uma pergunta bem interessante a relação com a escrita né aqui uma sugestão né que é um campo que não podemos desenvolver em dois cinco minutos mas temos na literatura até estou em um pequeno grupo sobre isso de etnografia multi-meios né o que significa multi-meios isso acho importante colocar isso porque nós permite pegar duas coisas o que é etnografia multi-meios é uma etnografia que explora etnograficamente além da ferramenta das escritas outros tipos de acessos sensoriais como o áudio ou o vídeo né e tem um debate internacional que está se concretizando bastante né sobre este assunto e no Brasil temos uma longa tradição de pesquisas não textuais né que dialogam muito com esta ideia de etnografia multi-meios né e isso é um processo etnográfico de coleta de materiais sensíveis né coleta etnográfica e uma ideia fundante da etnografia da multi-meios é a superação da escrita como a linguagem preponderante desta desta produção né do campo que você menciona né produção do contexto né então esta é talvez uma via metodológica que você poderia explorar que eu acho bem interessante na verdade e o segundo ponto que esta questão da etnografia multi-meios nós coloca para frente é um ponto que eu não não peguei diretamente né que é sobre a dinâmica da coleta de dados né aqui eu realmente talvez precisaria de um encontro metodológico só sobre isso né mas dinâmica da coleta de dados é importante né em particular pensando na ideia de multi-meios porque você por exemplo encontra um comentário no vamos pensar um comentário em facebook como você coleta este dado só destacando a sua forma textual ou seja fulano não entende nada disso fulano fala o cara não entende nada disso né você vai pegar o cara não entende nada disso ou você vai fazer uma captura da tela onde talvez apareça a imagem do cara que está dizendo isso e a contextualização gráfica gráfica e visual desta fala porque fazer pesquisa na internet é necessariamente algo que envolve uma dimensão intertextual né não você também se pega só os elementos sexuais não está explorando ou seja se você pega só os elementos textuais não está explorando o campo como você poderia fazer né então são contextos amplos né também tive uma última pergunta né sobre e talvez vou encerrar com isso né sobre a dimensão ética que alguém colocou né não lembro quem foi que é também um tema importante talvez podemos pedir de alguém que vai falar depois de focar um pouco sobre isso né porque cada campo envolve dilemas éticos que são complexos a ser resolvidos né mesmo um campo que talvez não aparece tão problemático como por exemplo o meu a circulação de cinema de família impõe em vez decisões éticas que são muito complexas né não obstante é material que é presente na internet qual é o grau de posso dizer qual é o grau de divulgação que eu posso fazer isso né qual é o grau quanto eu posso divulgar uma fala que aparece no facebook né então uma dimensão ética entra necessariamente todavia bom aquele que eu estou pensando né é que tem uma sólida antropologia tem uma sólida base de trabalhos que problematiza uma questão ética né a antropologia a pesquisa de campo em sentido complexo se funda sobre sobre também uma reflexão ética então acho que já temos ferramentas para lidar com isso é claro que o campo online tem uma sua especificidade né mas aí é novamente uma volta à especificidade do campo que nós estamos conduzindo né bom eu acho que talvez podemos encerrar aqui Leonardo uma pergunta tem que ser rapidinho que a gente tem que encerrar pode ser pode ir deixa eu ativar o áudio vocês estão ouvindo tá sim a direção do debate né ficou ela ficou direcionada na questão da entrevista mas eu tinha uma dúvida particularmente que é uma coisa que o meu campo tem demandado muito que são as observações das lives né as interações sociais que acontecem nas lives né como os interlocutores eles eles interagem nas lives né aí eu tenho procurado observar conflitos tensionamentos concordâncias e relações particularmente no meu campo é médicos advogados ativistas e pacientes que praticamente fazem lives todos os dias aí eu queria que Alex comentasse um pouquinho nesse campo das lives como é que fica essa questão da dimensão sensível nesse espaço das lives no contexto da etnografia virtual era só isso é bom eu acho que muito tema a ver sobre como você também está coletando material o tema da coleta do material é realmente primordial né porque claramente a tela tem limitações não estamos lá mas tem potencialidade você potencialmente pode gravar todo o que acontece na live e depois fazer um trabalho de análise etnográfica que absolutamente não seria possível fazer assim detalhadamente com uma observação direita né quando você está no campo assistindo a um ritual religioso ou a um encontro de você tem uma capacidade quase limitada de coleta de dados né aí você tem uma disposição uma infraestrutura né pode gravar toda a tela e ter esta este dados a gravação do ritual como todos estão vendo isso né então essa é uma primeira reflexão que fiz não sei se totalmente respondi a sua questão porque não entendi se você está falando de questões mais voltada voltada a essa ética a coleta de dados sua sucessiva textualização talvez dê uma resposta limitada né ou se você quiser colocar rapidamente mais alguns detalhes para mim para para me orientar nisso pode falar Suene acho que falou Suene disse que ela respondeu então acho que a gente encerra por aqui né bom só uma palavrinha rápida espera aí que não parece bom uma palavrinha rápida bom fico feliz que quase todos ficaram até o final do encontro seja acho que que eu vou dizer espero que seja o seminário meu possa ajudar claramente não vamos ter tempo para ver todos os detalhes né de todos os trabalhos mas acho que vai ser pontos interessantes que vai permitir vocês de ter uma primeira orientação né neste novo campo e bom eu agradeço Leonardo né pela organização e também todo mundo pela participação né aí eu encerro valeu Alex também nós te agradecemos pelo por esse webinar próxima semana a gente tem webinar com Tânia Freitas eu vou passar para vocês a bibliografia ela não fez exatamente como Alex passou uma bibliografia bem específica a ser tratada no webinar então eu vou tentar dividir para vocês em os textos mais diretos e outros textos complementares vocês vão ver no e-mail por enquanto é isso gente muito obrigado até semana que vem no mesmo horário pelo mesmo canal valeu mesmo